São seis catracas que ficam nas principais entradas do zoológico de Goiânia. Agora, todos os bilhetes têm um código de barra que obrigatoriamente tem que ser lido pela catraca eletrônica. Depois, esse bilhete é inutilizado para evitar fraudes. E só assim o visitante vai ter acesso ao parque. As catracas não são novas, mas ficaram muito tempo paradas. Agora elas passaram por manutenções que devem ser constantes aqui no parque. Todas voltaram a funcionar. Essas catracas estavam paradas há três anos. As gestões passadas desligaram elas, como se diz, para fazer não sei o quê. E nós colocamos ela em uso agora. Teve que fazer uma revisão profunda, trocaram-se placas. E a partir de agora nós vamos estar sim com a manutenção em dia para não acontecer mais o que aconteceu no passado. O novo sistema começou a funcionar nessa semana e deve ajudar a controlar o dinheiro que entra no caixa do zoológico. E o sistema dela é um sistema que não tem jeito de fazer, como se diz a palavra, rolo. São gerados os ingressos através da CDTEC, através de código de barra. Ele passa essa quantidade X para a Getú. A Getú faz a venda deles. Só se passa uma vez através do código ali. E nós devolvemos quando há sobra. Então tem um controle da Getú e um controle da CDTEC em cima dessa arrecadação agora. No ano passado, o Ministério Público investigou fraudes que eram praticadas na venda de ingressos do zoológico e também do Parque Mutirama. Na Operação Multigrana, o Ministério Público descobriu que mais de 2 milhões de reais foram desviados das vendas de ingressos. Somente durante os fins de semana, o Zoológico de Goiânia recebe mais de 3 mil pessoas. Com o ingresso, que custa 5 reais, o Zoológico teve um movimento de mais de 30 mil visitantes somente nesse mês de janeiro, que é um dos meses mais movimentados por causa das férias escolares. Quem visita o parque com frequência aprovou o novo sistema de catraca. Eu acho que vem contribuir, né? Porque se você tem uma catraca que vai realmente mostrar a quantidade de pessoas que estão entrando e saindo, você vai ter uma forma melhor de poder monitorar isso dentro do parque. Catraca no sentido de trazer subsídios mesmo para ajudar o parque é interessante. Segundo o diretor do Zoológico, com o novo sistema, será de fato mais fácil fazer investimentos e melhorar as condições de trabalho dos funcionários do parque. Visando principalmente a estrutura para os veterinários, para os tratadores e os funcionários aqui do parque manter o zoológico bem e principalmente os animais bem. Robin é da Holanda e na visita a Goiânia fez questão de conhecer o zoológico. É um lugar bonito e muitos animais diferentes. Eu gosto muito. Muito obrigado. Obrigado.